O que é, meu irmão? Eu sei o que te agrada E o que te dói E o que te dói É preciso estar tranquilo Pra sonhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, o que é, o que é Seja você quem for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz O que é, meu irmão? Eu sei o que te agrada E o que te dói E o que te dói É preciso estar tranquilo Pra sonhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, o que é, o que é, o que é Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz Bendito encontro Na vida Na vida Amigo É tão forte quanto o vento quando sobra Tronco forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade É tão forte quanto o vento quando sobra Tronco forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade Naí Naí É tão forte quanto o vento escreveu À Italia E a cidade Educando o vento quando sobra Eu vou me lembrar Naí Acorda Sim zu Amigo, você é tão importante Amigo, você já marcou a minha vida Os momentos que passamos, jamais eu esquecerei Vou levar pra vida toda, tudo que você falou Amigo Ah, meu amigo, amigo meu Ah, meu amigo Os caminhos desta vida vão fazer nos separar Mas qualquer dia desses, a gente vai se encontrar E juntos relembrar essa nossa juventude Amigo Ah, meu amigo, amigo meu Amigo Ah, meu amigo Esse dia de despedida Não vai ser fácil de entender Vão ficar só as lembranças E a saudade de você Amigo Ah, meu amigo Amigo meu Amigo meu Boa sorte, vá sem medo Faça acontecer seus sonhos e vai ser feliz Nova fase, nova vida Tudo vai mudar Mas a nossa amizade sim Ela ficará Ah, meu amigo, amigo Meu amigo, meu amigo 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 Obrigado.